E se Alagoas e Palmeiras me der a honra que no dia 7 de outubro representar esse Estado no Senado Federal, eu estarei ao lado para ajudar o governador Renan Filho a continuar desenvolvendo esse Estado como ele vem fazendo. Mas eu queria pedir o voto, humildemente, de cada craibês, porque trabalhei, trabalhei muito pelo meu Estado, por onde passei. Chegou o momento da gente começar a fazer campanha, a ir para a rua, porque só através do voto é que a gente pode fazer a diferença na nossa vida, na vida do nosso município, do nosso Estado e do nosso país.